Filho! Filho! Ô filho! Ai mãe, que saco! O que foi? Deixa eu dormir! Mas filho, já é uma hora da tarde e você está dormindo ainda! Ai mãe, e daí que já é uma hora da tarde? Por favor, né? Você sabe que eu durmo tarde, então pelo amor de Deus, deixa eu dormir em paz! Mas filho, não era hoje que você tinha uma entrevista de emprego? Ai mãe, a entrevista é dia 5, o que é hoje? Nossa, hoje é dia 5 já! Ah, mas agora já era, perdi o horário! Se eles me chamarem de novo eu vou, senão eu procuro outro emprego! E você acha que a empresa vai te chamar de novo, né Henrique? Desse jeito você não arruma serviço nunca, já tem 7 meses que você está aqui! E desse jeito, só dormindo! Ah mãe, por favor, né? Eu fiquei 7 meses aqui, fiquei, só que eu fiquei 6 meses recebendo seguro! Então você achando que eu ia ir trabalhar? Eu estava aproveitando o meu benefício, né? Que é receber e ainda poder ficar em casa dormindo! É sempre assim filho, você trabalha 6 meses, fica 7 meses em casa! Você trabalha 10 meses, fica 1 ano em casa! Desse jeito não dá, você precisa arrumar um emprego e parar! Você já tem 30 anos Henrique! Ai mãe, você fala como se o problema fosse eu, né? Você sabe o quanto eu sou dedicado nas coisas que eu faço! Agora pelo amor de Deus, vai pra lá, deixa eu dormir! O problema é as empresas que me contratam, os patrão! Não, não é eu não! Vai pra lá! Não, não é eu não! Vai pra lá! O que é isso, filho? Ai mãe, já vem você de novo com implicância comigo, né? Pelo amor de Deus, eu sou teu filho, deixa eu em paz na sua casa! Poxa, eu não posso nem ficar aqui de boa, não! Você implica com tudo! Mas filho, eu estou falando isso para o seu bem! Mas tá bom, isso não vem ao caso agora! O que eu quero agora de você é que você... Ué, mas eu deixei um dinheiro aqui para você ir lá pagar essa conta para mim! Você viu o dinheiro que estava aqui? Ah mãe, o dinheiro que estava aí eu peguei! Eu vou precisar! Hoje eu vou sair com os meus amigos e o único dinheiro que tinha era isso aí, eu peguei já! Mas filho, você é muito irresponsável! Como assim? É o dinheiro de pagar a conta! Agora você se vira e vai pagar, porque eu não tenho outro! Ai mãe, por favor! Pelo amor de Deus! O cara fica mais um saco mesmo por causa disso! Essa responsabilidade é sua, você tem que pagar a conta de casa! E outra coisa, eu já ia pedir dinheiro mesmo para você para eu poder sair com os meus amigos! Então se vira, dá os seus pulos aí! Dá seu jeito! Mas Henrique, é muita falta de responsabilidade! Como você me pega o dinheiro da conta e vai usar? Olha aqui, Cláudia! Você é minha mãe, então você tem essa responsabilidade, tá? Se vira! Já falei para você! Que saco! Nossa, eu preciso fazer alguma coisa com esse menino! Porque senão ele nunca vai ter responsabilidade! Minha porta é trancada? Mãe! Mãe, abre aqui para mim! Mãe! Fala filho, o que você quer? Eu quero que você abra aqui para mim, ué! Filho, eu não vou abrir! Como assim, mãe? Como que você não vai abrir? Abre logo essa porta aqui! Para de brincadeira! Filho, quem aqui está com brincadeira? Eu estou falando muito sério! Você já tem 30 anos! A partir de hoje, mesmo com dor no meu coração, você vai sair dessa casa e você vai aprender a ser homem de verdade! Tá? Mãe, não tem como! Eu não tenho para onde ir! Como você vai fazer isso com o teu próprio filho? Por favor, uma mãe de verdade não faz isso! É isso mesmo, filho! Uma mãe de verdade, ela ensina princípios e valores! E é isso que eu estou fazendo hoje! Eu estou te ensinando a ser um homem de verdade, um homem de valor, tá? Porque, filho, se eu não fizer isso, você nunca vai aprender! Você nunca vai ter uma família! Então, eu sinto muito! A partir de hoje, você vai se virar! Ah, mãe, por favor! Já chega desse discurso! Abra logo essa porta! Filho, eu não vou abrir! Oi, mãe! Filho! Nossa, como você mudou! É, mãe, em dois anos, muita coisa pode mudar mesmo! Filho, mas quanto tempo! Como eu estava com saudade de você! Mas me conta as novidades! Olha, mãe, são muitas novidades! Inclusive, um dos motivos de eu vir aqui é agradecer você por tudo que você fez por mim! Hoje, depois de dois anos, eu estou cursando uma faculdade, estou trabalhando, graças a Deus, estou sendo muito bem sucedido, sabe, do que eu estou fazendo e eu só tenho a agradecer a você, mãe! Ai, filho, pelo jeito eu tomei a decisão certa, mesmo doendo! Olha, mãe, com certeza você tomou a melhor decisão! Você agiu como uma mãe deveria agir mesmo! Ai, filho, tá bom! Então agora vem, me dá um abraço! Ai, que saudade! Eu quero toi, nós temos aqui! E aí, eu quero te dizer um abraço! E aí, eu quero te dizer um abraço! E aí, eu quero te dizer um abraço! Obrigado.